Estou aqui, meu beber, estou Nessa escola que você estudou, está grudado juntos, dois Fomos expulsos do meu poder Ah, pois é barata Vou lá, né? Por causa de uma amiga minha, busquei ela aqui Três moças, busquei ela aqui É em qual lugar, do bairro vermelho? É, é Pera aí, Mógui Oi Foi para o ensaio, Cauã, foi? Foi para o ensaio, em bar vermelho, agora é dançarino É dançarino, ele pediu E ele pediu para eu ir lá, para ele ensaiar Eu ia levar lá no ensaio, mas ele já foi, eu acho que eu vou bater lá Só tem duas coisinhas que deixa a Madá animada, não é Madá? É o sítio dela e fazer compra, é dinheiro, que eu sei que ela gosta, ela adora Não é? Vá, moleque, sente aí Estou toda quietinha, ela Mas eu não posso, pode, sentar agora Moleque, sente Ah, sente aqui Só vou dizer quando a senhora sentar, sente Olha aí Meu Deus do céu, que perigo que eu estou correndo O meu cartão de crédito para a senhora comprar O que a senhora quiser A senhora quer comprar o que com ele? Ah, como ela já ria, aí está vendo Como ela já ria, aí está vendo Ah, eu sei o que ela quer, não é? Mas é para comprar o sofá Tem limite, não é? Tem um limite bom A senhora quer comprar o que? Para comprar o sofá, é? Eu sei que ela quer Pegue, velho Mas eu estou dando para isso mesmo, mãe Eu estou dando para isso para a senhora comprar o que a senhora quiser Mas é para comprar o sofá mesmo Se a senhora quer dar o sofá novo da senhora É para isso mesmo Está aqui, o limite é bom, é alto Pode ir lá Agora sorria Comprar um sofá novo, né? E colocar isso no sítio, né? Pronto O sítio é o show da Débora Aquele sítio, a maria toda vai para lá Pode estar aí Pode fazer o que quiser amanhã com ele Como é? Mas quem paga é você, né? Mas é óbvio, né, mãe? Que o cartão é meu É o meu nome Vendo o meu nome É a fatura Eu que pago, né? Vendo o meu nome É Vendo o meu nome É Vendo o meu nome